Só que a história foi o seguinte, a gente tinha acabado de chegar, molecão nós dois, concentrava junto, e a gente pegou o primeiro quarto. E no segundo quarto, quem tava era o Sorin, cara, e a gente jogava o nosso Playstation, o nosso futebol, né? E aí dois moleques lá, nós dois jogando, fazendo uma bagunça danada, gritando, gol, não sei o que, você perdeu, você ganhou, e vai gritando isso depois do almoço. E depois do almoço, todo mundo vai tirar um cochilinho na concentra. E tá lá os dois panacas jogando e gritando, achando que tá sozinho na concentração. Abra a porta o Sorin todo descabelado, não sei o que, com olho desse tamanho. Seus juvenil de merda, vocês não tão vendo que é hora de dormir, não? Desligue esse videogame agora aí, senão vocês vão tudo voltar pra casa e não vai concentrar, não vai pro jogo. A gente olhou um pro outro, cara, e falou, pelo amor de Deus, Sorin, desculpa, nós vamos desligar esse negócio aqui, vamos até guardar o videogame lá no carro, foi mal, vai lá descansar, não sei o que. Aí na hora que o Sorin fechou a porta, a gente olhou um pro outro e danamos a dar gargalhada. Nossa Senhora, vai que nós passamos apertado e nós passamos, viu? Dormimos com medo. Depois dessa aí a gente nunca mais fez tanto barulho jogando videogame na concentração, igual a gente fez esse dia.